Todo mundo espera o início do mês para receber o pagamento e planejar suas contas, certo? Mas já pensou em receber vantagens também? O Banrisul oferece uma série de benefícios para quem recebe o salário pelo banco. E mesmo que a empresa em que você trabalha não seja conveniada, você ainda pode transferir lá para cá, pela portabilidade da folha de pagamento. Quer ver como você só tem a ganhar? Para começar, o cartão Banrisul Compras, uma exclusividade dos clientes Banrisul, que permite o pagamento de compras à vista, pré-datadas ou parceladas, sem cobrança de tarifas ou anuidade. Você também pode contar com o cartão de crédito Banrisul Mastercard. A primeira anuidade é grátis e o primeiro cartão adicional fica isento da anuidade. E para quem é fã da dupla Grenal, pode levar o time do coração também no seu cartão. Se você já está achando bom, tudo fica ainda melhor com o BanriClub, um dos melhores programas de recompensas para quem tem o cartão Banrisul. Cada compra vale pontos para trocar por passagens aéreas e produtos imperdíveis, que você encontra no banriclube.com.br. Além de um desconto especial, 50% para não perder nenhum lançamento no GNC Cinemas. Ah, não posso esquecer do limite especial de crédito disponível na sua conta corrente, para deixar você sem preocupações. Além de carência para o pagamento de tarifas, linha de crédito com taxas de juros reduzidas, seguros, consórcios e investimentos. E para facilitar o seu acesso, o Banrisul traz diversos canais digitais. Seja pelo aplicativo Banrisul Digital, Home Banking ou Banrifone, você é atendido com toda a segurança e comodidade para realizar operações financeiras. E isso se completa com a maior rede de atendimento do Rio Grande do Sul. Presente também em Santa Catarina e em diversas regiões do Brasil, pelo Banco 24 Horas e pela Saquipag. Solicite já a sua folha de pagamento no Banrisul. Se você ainda não é cliente, compareça em uma das nossas agências, com um documento de identidade, CPF, comprovante de renda atualizado, comprovante de residência com até 60 dias de emissão e abra a sua conta. Em seguida, preencha o formulário de solicitação de transferência de salário, disponível no site e nas agências do Banrisul, e entregue no banco em que seu salário está sendo creditado atualmente. Se você já é cliente, basta preencher o formulário de solicitação de transferência de salário que você encontra no site e nas agências do Banrisul, e entregá-lo no banco onde está sendo depositado o seu salário. Está esperando o que para mudar? Venha ganhar mais com o Banrisul!